Quanto emocionante foi você estar aqui no Beverly Hills Film Festival, certo? Estou muito emocionante, é um teatro de filme icônico, o teatro chinês, tem muita história aqui, é muito especial. Muito especial. Você nunca pensou que o filme ia ter uma premiação aqui no teatro chinês? Não, eu realmente não pensei assim, então estou muito emocionante sobre isso. O que você traz ao personagem? Eu jogo Jesus, sou um dos caráteres de Bernardo, amigos do passado, e eu lhe ajudei a se reaclimar para a sociedade hoje. Sim, mas o que você gostaria mais sobre ele? Oh, o que eu gostaria mais sobre Jesus, meu caráter? Se você gostaria. Eu gostaria, às vezes nós não. Você está certo, ele é um bom cara, ele encontrou seu pedaço na sociedade e ele está tentando ficar sem problemas, ir para o trabalho, fazer o seu trabalho e, sabe, apenas ajudar as pessoas. Isso é bom. E como foi o trabalho com Bernardo? Foi ótimo, foi ótimo. Ele é um ótimo ator, um ótimo escritor, eu amo os escritos, então eu estava muito emocionante de trabalhar nisso. Isso é incrível. Felicidades de novo. Obrigado. E agora nós vamos ver vocês em uma grande escala, vai ser incrível. Oh, meu Deus. Muito obrigada. Obrigado. Foi bom conhecer você. Foi bom conhecer você. Se você gostaria de suportar ou continuar suportando o Jan on Camera, não se esqueça de se inscrever, like, comentar e compartilhar os vídeos.